Item de número 24, processo número 2700353-1986-26, prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Agrotrafo, otorgada à empresa Sociedade Energia S.A., em atendimento à disposta à medida provisória número 579-2012, no decreto 7805. Relator, diretor Eduardo Alves Santana. É um caso semelhante àquele da usina da SESP, que relatei antes. O que muda aqui é que a otoga atual é de autoprodução, o que não faz diferença em termos da MP 579-2012. Aqui na versão do voto que tem, eu acho que o Ricardo já se manifestou sobre todos, né? Na versão de voto que tem, no item 9, está dizendo que a SCG tinha identificado que faltava uma certidão negativa de débito ou positiva com efeito negativo da Previdência Social. Fui informado há pouco que a empresa já apresentou essa certidão, portanto, a ressalva que faço quanto a isso no dispositivo, que não deu tempo para alterar, já não faço mais. Diante do exposto do que é quanto do processo aí listado, voto pelo encaminhamento de solicitação de prorrogação de prazo de concessão da usina hidrelétrica Agrotrafo ao MME. Aí o que está adiante, alertando e tal, não tem mais esse alerta. É o voto. O que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, sem o alerta. Sem o alerta. Eu estou entrando, decidindo pelo encaminhamento de solicitação de prorrogação do prazo da concessão da UHE, Agrotrafo ao MME, mas alertando... Não, não precisa alertar mais. A Agrotrafo, ela não é autoprodução, não. Aqui está a solicitação de autoprodução. É concessão, é para o serviço público. É serviço público? É. E não é para autoprodução? Não, concessão de serviço público. Ok, então tem que corrigir ali também. Está bem que vocês estão aí. Tivemos chamada a atenção, porque eu tinha lido o nome dela ontem lá. Eu achava que era a posição e fui ver que não era, era para se depender. Eu ia fazer um passar a atenção. E agora eu vou pegar aqui. Não é para mim.